Agora, Tubarão promoveu ontem à tarde uma coletiva de imprensa para falar da missão a Israel, que aconteceu ao longo da última semana. A avaliação foi positiva, como a gente vê agora. O prefeito Juarez Ponticelli foi acompanhado na missão a Israel do secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Giovanni Bernardo, e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dyson Trevisol, que também estiveram na coletiva. O grupo teve como destino Heffer Valley, considerada uma cidade-irmã de Tubarão, a partir de uma parceria firmada entre as prefeituras. O objetivo da visita foi buscar por inovação em setores que Tubarão pretende desenvolver ainda mais. As dificuldades geraram possibilidades para eles. Aqui, talvez a gente não tenha essa preocupação, pela abundância, com um hectare, com dois hectares, eles faturam 30, 35, 50 milhões de dólares. E aqui, olha o desperdício que a gente tem com essa abundância toda de terra, como a gente tem que aprender ainda com eles. Já na área da saúde, o secretário da pasta pôde conhecer as iniciativas que otimizam tempo, através de mecanismos robóticos, para o deslocamento de pacientes em leitos. Você tem um aqui, outro ali, vai precisar de cada vez mais gente. E essa circulação, ela não é automática. Então, é um dos exemplos que eles tiveram e que fizeram lá nessa academia. É um robô que tem na cama hospitalar que vai circular em todos os ambientes do hospital. O termo de compromisso entre Tubarão e Heifer Valley vai promover mentorias no Centro de Inovação. Espaço com previsão para ser inaugurado ainda em 2022. Um assunto bem forte, né, que no Brasil a gente vem falando, mas ainda não está tão presente no dia a dia, que é a questão da sustentabilidade. A energia fotovoltaica é um negócio impressionante. Tudo aquilo que existe na natureza, ele é aproveitado muito bem. Por quê? Existe uma escassez. Coisa que no Brasil a gente tem muita abundância. Sobra terra, sobra água, sobra um monte de coisa. Lá eles não têm, então eles têm que ser criativos. Então, isso acaba gerando uma produtividade e os leva a um nível de inventividade muito grande. O presidente da Fundação Unisul, Salésio Herdite, o presidente da CIT, Jean-Carlo de Bondasilva, e o integrante da Ipagre, Luiz Rodrigo, também acompanharam a missão. Agora, o município se prepara para receber nos próximos meses o embaixador de Israel no Brasil. Lá o céu, o limite para eles é o céu. Então, eles têm os melhores mentores de Israel à disposição, que se colocaram gratuitamente à nossa disposição. E agora a gente vai encaminhar com a nossa universidade essa parceria.